Música Bom, vamos lá do Curitiba, Daniel Valdir que chegando com as informações de Curitiba que também joga hoje à noite, enfrenta a equipe do Atlético Galo Mineiro lá em BH e todo mundo quer saber como é que está o Curitiba, Daniel, boa tarde Boa tarde, Moura Júnior, amigos do placar Transamérica Logo mais, o Curitiba entra em campo jogando na Arena Independência contra o Atlético Mineiro buscando a sua primeira vitória como visitante neste campeonato O Verdão, que nas últimas duas partidas dentro do Brasileirão acabou somando pontos o empate contra o Atlético na Arena da Baixada pelo placar de 2x2 e a vitória contra o adversário mineiro mais a equipe do Cruzeiro jogando no Conto Pereira pelo placar de 1x0 Para o compromisso contra o Galo Mineiro, o técnico Alvivede relacionou 20 jogadores São eles, os goleiros Bruno Ivana, os jogadores de defesa o Henrique lateral esquerdo os zagueiros Leandro Silva, Lucas Claro e também o Wellington e os laterais Norberto e Rodrigo Ramos Para o meio campo tem a presença de Alan Santos que volta a ser relacionado Esquerdinha, Fabrício, João Paulo, Lúcio Flávio, Misael e Thiago Galhardo e para o ataque foram relacionados os jogadores Giva, Marcos Aurélio, Paulinho, Rafael Lucas e o Wellington Paulista e quem fala conosco aqui no placar Transamérica é o jogador Marcos Aurélio que chegou, já foi titular em algumas partidas e fala a respeito do seu desempenho Você está bem fisicamente, Marcos Aurélio? Não, fisicamente estou me sentindo bem É o segundo jogo já que eu venho bem Então, na parte física eu estou tranquilo A gente tem conversado com a preparação física Então, me sentindo bem, 100% E pronto para ajudar o Curitiba a sair da zona Marcos Aurélio também analisa as mudanças do time ao viver Eu acredito que o time já vem jogando, acho que a sexta partida já com jogadores diferentes Então, todos os jogadores estão querendo ajudar nesse momento Então, a entrada está focada no projeto que é tirar o Curitiba da zona de conforto ali Eu acredito que se der uma sequência para os jogadores, com certeza Acho que todo mundo quer ajudar nesse momento Então, espero que todos possam entrar da forma que está entrando Concentrado e determinado ajudar o Curitiba Está aí a palavra do atacante do Verdão O Curitiba que não conta mais uma vez com o jogador Cáceres Também não tem Rui para essa partida E pede Kleber, o gladiador, que foi vetado para este compromisso A provável escalação de Bruno no gol A presença do Norberto ou Rodrigo Ramos na lateral da direita Dupla de zaga de Leandro Silva e Lucas Clare Na esquerda, o garoto Henrique No meio campo, devem jogar João Paulo, Lúcio Flávio, Esquerdinho e Thiago Galhardo E no ataque, Marcos Aurélio e Wellington Paulista Daqui a pouquinho eu falo mais do Curitiba Aqui no placar Transamérica, o comando volta aos estúdios Com você, Mora Júnior Legal, obrigado Daniel Valdiris, passando aí uma prévia Algumas coisas que acontecem no Curitiba Com relação às dúvidas do técnico Ney Franco Bom, tomara que essas dúvidas sejam sanadas É o mais rápido possível E o Daniel passou ali uma escalação Mas eu ainda tenho dúvidas com relação à lateral direita Com relação ao Rodrigo Ramos, que deve ser o titular O Esquerdinha pode ser aproveitado também Quer dizer, às vezes o treinador divulga uma equipe provável Até para aquela questão de confundir, né? E o que chamou a atenção até o Vanderlei Durante o intervalo aqui, a matéria falou O depoimento do entrevista ali do Marcos Aurélio O Curitiba está na zona de conforto Tirar o Curitiba da zona de conforto Primeiro que ele tem que tirar o Curitiba da zona Certo, e depois tirar da zona de conforto Ele mesmo está entregando que os jogadores estão indo para a zona Não, não foi assim também, né, Tio? Não exagera, né? Não, não é? Não, mas tudo que ganhou o Arnaldo Você pegou o Arnaldo de piada Pode deixar que eu vou traduzindo O Curitiba hoje, pela escalação que o Daniel passou ali Está um time muito ofensivo para jogar contra o Atlético Mineiro fora de casa O Thiago Galhardo é ofensivo O Esquerdinha é muito ofensivo O Rafael Lucas, o Elton Paulista E na minha opinião, se jogar ainda com o Norberto Vai ficar mais ofensivo ainda Então, não sei Acho que o Curitiba tem que se precaver Tem que jogar mais na boa Esperar ali, esperar o time do Atlético Mineiro E esperar aquela, digo, aquele jogo de uma bola Eu vi o jogo de Joinville e Galo Mineiro O Joinville que estava na zona do rebaixamento Qual que era a proposta de jogo? É jogar fechado e sair nos corretais Acho que, teoricamente, o Curitiba teria que fazer isso O Curitiba não pode entrar nessa de querer ir para cima Ele vai receber toda a carga Mas pela provável escalação Não, pode continuar Você já viu que o jogador O jogador, quando ele faz o gol Ele beija Aliança e faz assim, né? Mostra, patrocina O Valeré é 24 horas mexendo na Aliança, velho Caramba, gostou mesmo É, mas eu acho que a mulher deve gostar, né? Que é uma homenagem a ela, né? Quando você fica mexendo, né? Pode ter 24 horas mexendo na Aliança Não, mas é... Pode continuar Continuando o raciocínio, hein? Eu acho que o Curitiba tem que jogar fechado E sair nos contra-ataques Para cima do Galo Mineiro Acho que jogar aberto contra o Galo Mineiro De peito aberto é complicado Eu não acredito, Moura Às vezes, e nós falamos ontem aqui Em relação até à presença do Lúcio Flávio Como o segundo volante, né? Tudo é uma questão de disciplina tática A partir do momento que os jogadores entenderem Que eles têm que se posicionar De uma forma que perdeu a bola Você tem que brigar pela posse da bola Pela recuperação Que você tem que estar marcando o seu adversário Independente do nome que você coloca Tá, papai, deixa eu te incomodar aqui Eu não me incomodei como o senhor falou Então só mantenho o respeito Até pelos mais velhos Desculpa, papai Gostei, gostei Agora mostrou quem manda Então há uma necessidade Eu acho que um futebol moderno Exige que esses jogadores Façam outras funções Então eu não acredito que seja tão ofensivo Claro, precisa ter um cuidado Porque o Atlético Mineiro Se fizer um a mil lutos Aí vai tentar fazer uma goleada Já voltamos a falar do Curitiba O Renato de Paula vem chegando Com as informações do Atlético Mineiro Vamos saber como é que está O adversário do Coxa Para o jogo das nove da noite É isso, né, Renato? Olha, Moura Vice-líder do Brasileirão Com 17 pontos O Atlético Mineiro recebe o Curitiba No Estádio Independência Em Belo Horizonte Às 21 horas hoje E assim como o rival do Furacão De hoje O rival do Coxa Também terá vários desfalques O Galo vendeu O atacante Guilherme Que teve a multa recisória Paga pelo Cruz Azul Do México Já o atacante Jô Foi liberado do treino de ontem Para resolver problemas Particulares em Porto Alegre Há rumores de que ele estaria De saída para o futebol árabe O Meadátulo deve desfalcar Também o time Para o jogo de hoje No Horto Devido a uma lesão Na coxa esquerda Ele deve ser substituído Por Leandro Donizete Com o time apostando Numa marcação Um pouco mais forte Do habitual Já o lateral Marcos Rocha E o atacante Luan Seguem no departamento médico O reforço fica por conta Do também lateral direito Patrick Que retornou ao time Depois de cumprir Suspensão automática O técnico Lever Kup Deve escalar o galo Com Vítor no gol Patrick Jamerson Leonardo Silva E Douglas Santos Na linha defensiva No meio de campo Rafael Carioca Leandro Donizete E Giovanni Augusto No ataque Maico Suel Tiago Ribeiro E Lucas Prato Moura é com você Legal Obrigado Renato de Paula Deixa comigo Voltando aqui na tela Vamos conferir A arbitragem Para o jogo dessa noite Envolvendo Atlético Mineiro E Curitiba O árbitro vai ser O Braulio da Silvia Machado De Santa Catarina Auxiliado pelo Elton Nunes Também De Santa Catarina E o Rosnei Hoffman O trio é catarinense Fala do Braulio aí Tio O Braulio é uma das surpresas Com certeza Sempre Não, mas é Foi uma bela revelação Em Santa Catarina Esse ano E tomara que ele Aproveite essa oportunidade É um árbitro duro Duro na queda É, eu acho Já falando do Braulio Eu acho Um árbitro rígido E que vai Por respeito Ao jogo de hoje O Daniel Rodrigues Retornando E trazendo mais informações Do Curitiba Que enfrenta o Galo Fala aí Rodrigues Muito bem Mora De retorno aqui No placar Transamérica Dizendo que após o compromisso De logo mais Contra o Atlético Mineiro O Curitiba Terá duas partidas Em casa Contra o Joinville Sábado Às 3 horas da tarde Confirmando o horário Às 3 da tarde Já que a CBF Não alterou E a tabela Previa o Brasil Jogando Quem sabe A final da Copa América Depois a Ponte Preta Na próxima quarta Às 19 horas e 30 minutos E vai ao Morumbi Jogar contra o São Paulo Domingo Às 11 horas Da manhã No trabalho de ontem O jogador Esquerdinha Foi poupado Mas deve reunir Condições A provável Escalação do Verdão Com Bruno no gol A presença do Norberto Ou Rodrigo Ramos Na lateral da direita O Leandro Silva Lucas Claro E o Henrique Na esquerda O meio campo De João Paulo Lúcio Flávio Esquerdinha E Thiago Galhardo E o ataque De Marcos Aurélio E o Wellington Paulista O Coritiba Tem 12 vitórias Contra 22 Vitórias do Galo E mais 5 empates Totalizando 39 Confrontos Entre as duas equipes O Coxa Marcou 41 gols E o Galo Marcou 60 gols Na equipe Alve Verde Quem apita o jogo É o catarinense Braulio Da Silva Machado O árbitro aspirante FIFA de Santa Catarina Com Elton Nunes Também de Santa Catarina E Rosnei Hoffman Scherens Também O trio catarinense Para este compromisso Verdão busca Manter-se somando pontos E quem sabe Com vitória Fora de casa O que seria A primeira vitória Do Verdão Jogando como visitante Informações Do Curitiba No placar Transamérica O comando volta Aos estúdios Com você Mora Júnior Legal Obrigado Daniel Valdir Se reforçando Portanto Já divulgamos aqui O trio de arbitragem Mas é sempre bom Reforçar o trio de arbitragem Que é catarinense Para este jogo Diante do Atlético Mineiro Curitiba Que acontece lá em BH Portanto hoje Dois grandes jogos Envolvendo Envolvendo Desculpa As nossas equipes No campeonato brasileiro No campeonato brasileiro No campeonato brasileiro